Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham no canal do tempo, o Peter Schoel e o Ronaldo Coutinho. Então, atualizamos segunda 15 dias, terça o estendido, 15 dias o estendido amanhã, 15 dias sábado. O Peter faz segunda, quarta e sexta. Aqui está o último vídeo dele feito na quarta-feira, amanhã vai ter outro. Esses aqui são os de terça-feira e esses daqui são os de segunda-feira. Se clicar mais vai aparecer também o da Laninha e outros. Aqui os canais parceiros. O Pense Jornal retorna no dia 8 às 19 horas, toda segunda, quarta, sexta-feira. Então, está sendo reformulado. O Soagro, segunda, quarta e sexta, Sol Paraná. Tempo em dinheiro a gente participa ao vivo, toda segunda, quarta, às duas da tarde. O Marco no Esporte, todo dia de segunda a sexta, por volta de 1h30, 1h20, Santaéria Florianópolis e vizinhos. E aqui o Peter faz na segunda, quarta e sexta, Santa Catarina e vizinhos. Aqui, imagens do rincão, da serra e tem uma terceira praia que eu acho que é Campo Bom. E aqui a gente clica fazendo o que? São Joaquim Online, onde tem notícias da serra. Então, não deixe de se inscrever, dar o like, confirmar e recomendar. Vamos aqui a previsão para o Cone Sul. Antes, vamos ver a imagem do satélite. Olha que bonito aqui, um ciclone extra-tropical bem forte, avançando aqui na Terra do Fogo, no Estreito de Drake. Vai trazer nevadas aqui na Argentina. Depois o Campo de Neve a gente mostra. E está trazendo uma frente fria que está atravessando aqui o sul da Patagônia. Aqui tem uma pequena massa de ar seco, vai deixar o tempo bom nessa área da Argentina. Uma frente fria aqui no oceano, associada com instabilidades aqui no sul. Tem um vórtice ciclone aqui em cima que não deixa formar muita nuvem nessa área e trava um pouco o sistema. Na imagem do radar, nós temos o que? Aqui, nós temos a instabilidade provocando chuvas aqui no Paraná, Santa Catarina, algumas áreas de trovada. Pegou inclusive aqui, não na cidade, a gente escutou barulho, mas não pegou a cidade de São Joaquim. Uma chuvinha perdida aqui, perto de Erechim, perto de Lagoa Vermelha, Vacaria, mas coisa bem isolada no extremo norte do Rio Grande do Sul. Grande parte do Rio Grande do Sul está com um tempo bom. Algumas pancadas aqui em Misiones e mais aqui no Paraná, Mato Grosso do Sul, alguma coisinha em São Paulo, alguma coisinha aqui entre a Argentina e sul do Paraguai. Aqui no radar do CIMEPAR também a gente observa, tem alguma coisinha também. Vamos ver se dá para ver aqui uma curiosidade. Deixa eu pegar aqui. Vamos colocar aqui. Ó, nós temos aquele vós que eu falei aqui, ó. Opa! Ó, ele está mais ou menos entre Brasília e Minas Gerais. Então, nessa área central é mais tempo bom. Ele joga umidade, uma parte da umidade vem daqui, outra parte vem daqui e traz chuvas aqui para essa área do Nordeste. Ele vai permanecer aqui alguns dias, jogando bastante umidade para cá e deixando o tempo mais seco aqui em Minas. Amanhã onde é que ele vai estar, quer ver? Olha, ele continua praticamente parado aqui, vem umidade do sul e vem daqui também. No dia 6, sábado, ó, continua aqui nessa região e vai umidade lá para o Nordeste. No domingo também, ele fica mais centralizado para cá, ó, e continua com umidade vindo aqui para o Nordeste. Está bem interessante. Vamos trazer aí uma situação de chuva no vídeo do Nordeste, vai estar uma situação boa de ver. Aqui no sul, ó, aquilo que eu falei, né, hoje e amanhã, nós estamos passando o sistema frontal aqui no sul da Argentina. Uma parte da umidade fica bloqueada, provocando chuva ou neve aqui no centro-sul do Chile e Argentina, principalmente no lado chileno. Alguma coisinha na Patagônia, terra do fogo. Aqui, ó, alguma chuva isolada, boa parte dessa chuva que está cruzando aqui vai vir ou essa noite ou então no decorrer da sexta-feira. Opa, algumas instabilidades que vão atuar aqui entre Buenos Aires, La Pampa, São Luís, Mendonça, Córdoba, Santa Fé, Entre Rios, Corrientes. Toda essa região aqui pode ter alguma instabilidade, principalmente nessa sexta-feira. Nessa área aqui do sul do Brasil, entre Uruguai e praticamente tempo seco, quer ver aqui na Argentina, ó, hoje, opa, aqui, aqui. Hoje nós estamos com o tempo seco, ó, nessa área aqui da Argentina. Toda essa região aqui onde ele está colocando chuva, provavelmente vai vir ou agora à noite, final da noite, ou decorrer de amanhã nessa região aqui, ó. Vai descer umidade, vai canalizar e vai vir alguma instabilidade nessa região. Pode ter algumas trovadas, alguma coisa mais forte com ou sem granizo nessas áreas de produção. De repente, algum prejuízo pontual não dá para descartar. Nessa área aqui de Corrientes, pouca chuva. No Uruguai, talvez aqui a parte oeste do Uruguai e Foz do Prata, pegando a capital, Banos Aires também, Montevidéu, pouca coisa. Aqui no Paraguai, algumas pancadas isoladas de chuva. Nada muito significativo. No geral, pontualmente, pode ter alguma coisa mais forte, principalmente amanhã. No Rio Grande do Sul, tivemos alguma coisinha aqui, ó, tanto hoje quanto amanhã. A boa parte do Rio Grande do Sul, nessa quinta e sexta, pouca chuva. Que talvez amanhã possa ter alguma coisinha aqui no extremo oeste do Rio Grande do Sul. Mas, a princípio, grande parte do Rio Grande vai ter uma... Está tendo uma quinta e uma sexta-feira de tempo seco, bom para atividades ao ar livre em geral. E com um pouco de calor também. Nas áreas próximas a Santa Catarina, onde pode ter chuva ou trovada, tanto hoje que está tendo, quanto também amanhã, mais à tarde e noite. Em Santa Catarina, nós temos o quê? Todo o estado com sujeito a pancadas de chuva. Hoje, como podem ver aqui, dá para ver direitinho, ó. Na imagem do radar, nós temos aqui, ó, pancadas de chuva e trovada. Pega alguma coisa aqui no Rio Grande do Sul, como está mostrando o mapa. Aqui, ó, nessa parte, em Santa Catarina, é mais isolada. E pegando aqui dos campos de Palmas, centro, em direção a Tubarão para cima, essa parte norte, centro-norte e nordeste do estado, é onde a chuva é mais significativa. Pontualmente, falando. É o que indica aqui, ó, tanto hoje quanto amanhã, pode até ter alguma chuva forte aqui na região entre Blumenau, Fojo e Itajaí, a região aqui de Xireder, Jaraguá do Sul. Toda essa região aqui, ó, pode ter alguma pancada forte. O Planalto Norte é mais à tarde e noite, o centro-sul, essa parte sul do Paraná também, mais à tarde e noite de hoje, mais à tarde e noite de sexta. Toda essa grande parte do Paraná também está tendo algumas pancadas hoje e algumas pancadas amanhã, tendendo mais à tarde e noite. O Oeste de Santa Catarina, algumas pancadas bem isolada. Toda essa faixa aqui, ó, desde o Oeste de Santa Catarina, divisa com o Rio Grande do Sul, aqui o litoral sul de Santa Catarina e a Serra, tem chuva. Em alguns pontos dessa região está tendo chuva agora, inclusive deu trovada, escutamos trovada em San Joaquim Cidade, no município choveu mais ao norte. Aqui também, maior parte do litoral sul hoje, pouca chuva. Boa parte dessa chuva aqui vem amanhã, tarde e noite. Aqui tem tanto hoje quanto amanhã também, mais à tarde e noite. Então, tem períodos de melhora e tem períodos de instabilidade. Dentro dessa área aqui de Santa Catarina, pode ter algum toró d'água mais forte, que possa trazer algum granizo, alguma chuva forte, algum vento, algum transtorno pontual. Temporal, aquele que provoca danos generalizado, a chance é muito pequena e extremamente isolado. De toda essa área aqui, talvez um, dois ou três pontinhos possam ter. Onde não dá para dizer, qualquer lugar. Então, a maior parte é aquelas trovadas normais de verão, que já assusta muita gente. Então, chuvas e trovadas normais de verão nessa região aqui. Desde os campos de Palmas, sul do Paraná, pegando a região de Curitiba, onde pode ter alguma trovada mais forte. Entre Curitiba, a região de Blumenau, Joinville e esse canto aqui, é onde a chuva pode ser um pouco mais intensa. Então, um pouquinho de atenção nessa área aqui, em relação àqueles locais que sofrem com alagamento, algumas áreas de morro, é aquele cuidado normal que sempre tem que ter. Florianópolis também tem algumas pancadas isoladas de chuva, tanto hoje, quanto amanhã, mais à tarde e noite. O Vale do Itajaí, que é muito bem-vinda, precisa. O Planalto Norte também, o sul do Paraná. Nas outras áreas, a chuva é menor. E o Rio Grande do Sul, tempo seco, Porto Alegre também. Mais ao norte do Paraná, a gente vê aqui, no norte do Paraná também, pancadas bem isoladas de chuva, no oeste do estado. Então, mais nessa faixa aqui do Paraná, tem alguma chuva. E quem sabe aqui, no sul do Vale do Ribeira, e uma pequena chance de alguma pancada mais forte na Grande São Paulo. Ou hoje, ou no final de amanhã. No Paraguai, a chuva é mais espalhada. Quando a gente pega aqui, de segunda, terça... Não, sábado, domingo e segunda. Volta a ter uma chuva, que continua com alguma chuva aqui no sul do continente. Aumenta um pouquinho a chance, no fim de semana, de alguma chuva fraca aqui na Patagônia. Aumenta a intensidade da instabilidade nas áreas de produção da Argentina. Toda essa faixa vermelha aqui pode ter chuva forte, com pontuais elevados. Principalmente daqui de Santiago del Esteiro, Córdoba, Santa Fé, Entre Rios, Uruguai. E a parte da campanha no Rio Grande do Sul, principalmente aqui na fronteira. E aqui em Corrientes. Essa região aqui, não dá para descartar alguma chuva forte, que possa trazer algum transtorno pontual. Alguma trovada mais forte, com granizo, vento e chuva intensa. E até mesmo algum temporal bem, bem, bem isolado nessa área aqui, que possa trazer algum transtorno. Buenos Aires, alguma chuva também. Chance pequena de alguma trovada mais forte, Montevidéu. E toda essa área vermelha, aranjada do mapa. Aqui a chuva é mais fraca e isolada. Quando a gente vem aqui para o sul, nós temos o quê? Na parte norte da Argentina, pouca chuva. No sul do Paraguai, um pouco menos. Misiones, quase nada. O centro-sul e oeste do Rio Grande do Sul, entre sábado, domingo e segunda, vai ter momentos de chuva e trovada, momentos de melhoria. Não é ruim o tempo todo. Aqui também, não é ruim. Aqui talvez seja um pouco mais instável. Períodos menores de sol. Aqui já tem períodos maiores de sol. Seja no fim de semana ou na segunda-feira. Talvez a segunda seja um pouco mais instável. Pode ter uns volumes interessantes de chuva no centro. Desde a região de Santa Maria, Alegreta, em direção uruguaiana. A região de Livramento, Dom Pedrito, Bagé, Jaguarão, Pelotas. Essa região aqui pode ter algum volume interessante de chuva. Alguma trovada um pouco mais forte. Coisinha pouca no fim de semana ou segunda na Grande Porto Alegre. E chuvas bem isoladas aqui no norte do Rio Grande do Sul. Chuvas mais isoladas durante o fim de semana em Santa Catarina. Chove num canto, não chove no outro. Pode dar um toro d'água, por exemplo, num canto de Chapecó. No outro canto nem chove. Então, alguns pontos de Santa Catarina poderão ter alguma trovada mais forte de verão durante o fim de semana. Muitos vão passar só com variação de nuvens. E muitos vão passar com chuva bem fraca. Então, é um fim de semana típico de verão. Sol, nuvens e alguma pancada de chuva. O pessoal da praia aproveita. Claro que melhor de manhã, de tarde sempre tem algum risco maior. As temperaturas vão ficar elevadas, como a gente vai ver depois. O pessoal da pesca aqui tem que ficar atento caso tenha trovada no mar aberto. O vento em si não atrapalha muito, não. É aquele cuidado redobrado que sempre tem que ter quando vai para o mar aberto. Aqui no sul pode ter algumas rajadas, um pouco de vento. Mas, como eu faço a brincadeira lá na Rádio Dourado, por enquanto 3 a 0 para o pescador aqui em Mostardas. O vento atrapalha, mas muito pouco. No norte do Paraná, pouca chuva. Mato Grosso do Sul também. Algum risco de algum temporal isolado, alguma trovada forte isolada na Grande São Paulo durante o fim de semana. Pode ser no sábado, no domingo, na segunda ou até mesmo nos três dias. No Paraguai, pouca chuva. A chuva se concentra mais aqui. Entre o centro-norte da Argentina, Uruguai e partes do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul é muito bem-vinda. Pode atrapalhar? Pode. Mas é bem-vindo. Porque logo, logo vai começar a secar. Aqui o acumulado de hoje até quinta-feira que vem. Vocês veem que chove bem aqui no sul do continente. Até na Patagônia tem alguma chuva. Mais na Terra do Fogo, até nas Malvinas. E aqui nessa parte central da Argentina. É dois episódios de chuva. Tem esse, se eu não me engano, acho que ali por terço ou quarta-feira, alguma coisa assim. Vai chover bem nessa região aqui. Na São Luís, Córdoba, Santa Fé, Entre Rios, Norte de Buenos Aires. Incluindo a capital, Uruguai, Santiago de Lesteiro, Chaco, Formosa, Corrientes, centro-sul do Paraguai. No Chile, infelizmente, tempo seco. Fica mais daqui do centro do Chile para o sul. Aqui na província de Nelquém e Mendonça pode ter algumas tormentas também. Nessa faixa aqui não dá para descartar algumas tormentas fortes. Tem que ficar bastante atento. Aqui na região de produção da Argentina, o excesso de umidade agora pode atrapalhar. Principalmente aqui, entre Santiago do Esteiro, Santa Fé, essa região de Córdoba e essa região de Entre Rios e o sul de Correntes. Aqui pode ter volumes muito altos de chuva pontualmente. Aqui no Rio Grande do Sul vai ter uma boa chuva na semana que vem. Então a chuva melhora ali entre segunda, terça e quarta. Vai ter algumas pancadas interessantes. Não é chuva direto, tem sol, nuvens e chuva. Às vezes pode dar um chuvão numa propriedade tipo ali em Alegrete e tu vai em Santa Maria e não dá nada. Chove bem em Dom Pedrito, não chove quase nada na fronteira. Coisas desse tipo. Então a chuva se espalha mais pelo Rio Grande do Sul, se espalha aqui em Santa Catarina também. Então, quinta, sexta, fim de semana, segunda, terça, quarta e quinta, os próximos sete dias, nós teremos chuva todos os dias no sul do Brasil. Em todo lugar, não. Tu pode ter, por exemplo, São Joaquim. O município é grande. Hoje, por exemplo, não choveu na cidade ainda. Mas pode vir chuva só à noite. Amanhã, domingo e segunda, pode chover na parte norte do município e não chove na cidade. Na terça, chove na cidade e não chove no norte. Isso vai acontecer no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e principalmente no Paraná. Vocês observem que a chuva é menos volumosa no centro-norte do Paraná, bem na área do milho safrinha. No Mato Grosso do Sul também, São Paulo melhora um pouco. Alguma tormenta pode dar em São Paulo durante a semana e alguma chuva melhora aqui no sul de São Paulo. Mas tu vê que a chuva no sul do Brasil, nessa primeira quinzena de março, é muito boa. Vai ajudar pontualmente e pode trazer algum transtorno aqui ou ali. Mas, no geral, é bem-vinda porque precisa para recuperar o nível dos rios na região. Vai ajudar. Acabou com a estiagem? Nem de longe. Ela continua. Então, nos três estados do sul, a chuva é bem-vinda. Vai atrapalhar na colheita do arroz. Ajuda nas lavouras tardias de soja aqui dessa região do Rio Grande. Atrapalha a colheita do arroz nessa área do Rio Grande do Sul de Santa Catarina. Provavelmente aqui no Vale do Itajaí também, já deve estar iniciando em andamento. Também atrapalha. Ajuda na fruticultura para ter um bom calibre a fuge. Lembrando que, pelo menos até o dia 10, 11, toda essa região aqui, as temperaturas ficam num patamar favorável às podridões. Como a mancha da gala, que é uma doença terrível que, se não tratar, tu perde a produção. Doenças também no arroz, nessa região aqui, favoráveis ao clima quente, se não me engano, a brusone e uma outra que agora não me lembro. Favorece doenças em hortas comerciais. Mas, lavouras também, tem que ficar atento, porque vai ter chuva constante, vai ter aqueles critérios que são essenciais. Vai ter o patógeno, vai ter a temperatura e vai ter a água líquida. Tendo esses três, se falta um, não tem a doença. Mas, tendo os três, ela fica num patamar excelente. Que é o que vai acontecer nos três estados do sul. Então, normalmente, nesses dias todos, quase sempre o melhor período para tratamento, final da madrugada, manhã e início da tarde. Não vai ter chuva nesse horário? Vai, até pode. Mas, são pancadas. Vai ter muitos dias que não vai ter chuva nenhuma. Quando é que é o mais arriscado? Entre meio-dia, duas da tarde, até oito, dez da noite. É o período mais favorável para chuva na maioria das áreas de produção, especialmente nas áreas de frutas. Então, é tentar concentrar a parte de tratamento, principalmente os fungicidas de contato. Que são facilmente lavados por uma pancada de chuva. As hortas comerciais, a mesma coisa. Muita gente aqui no Cinturão Verde da capital vai começar a reclamar. Apesar da chuva ter sido pouca, ela está frequente. Isso atrapalha, favorece a doença, atrapalha o dia a dia. No Vale Itajaí, mesma situação. No norte do estado, o litoral do Paraná também, com chuva frequente. Só aqui que a chuva não é tão frequente. Vai ter locais com pouca chuva. Mato Grosso do Sul, norte do Paraguai. O centro-sul do Paraguai está bom. E essa região aqui pode atrapalhar bastante a dinâmica normal dos tratos culturais. Então, um pouco de atenção aqui, nessa área da Argentina, Uruguai e extremo oeste do Rio Grande do Sul. A neve vai ficar, ó. Essa neve aqui, basicamente, entre sexto e sábado, aqui no sul, aquela massa de ar frio que está passando aqui pelo sul do continente, vai provocar nevadas fortes na cordilheira entre o Chile e a Argentina, desde a parte aqui sul de Chubut, toda a parte oeste de Santa Cruz, e essa parte aqui do Chile, Alta, e até a Terra do Fogo. Alguma coisinha aqui na região de Mendonça, deve ser o Aconcagua, e aqui no extremo norte da Argentina, Chile e sul da Bolívia. São áreas que estão a 4, 5 mil metros. Nos primeiros 10 dias, acima da média nessa parte do Chile, que é muito bom, normal, acima da média na Patagônia e Malvinas, nessa faixa aqui de produção da Argentina, começa a reduzir a chuva, mas tem chuva, só que abaixo da média, e aqui que começa a preocupar o excesso de umidade na área de produção de Santiago do Esteiro, Chaco, a região de Santa Fé, esse canto de Córdoba, entre rios, Corrientes, Uruguai, e essa parte oeste aqui do Rio Grande do Sul. Aqui, nos próximos 10 dias, vai ter chuva bem acima do normal. De maneira geral, no sul do Brasil, ela é muito bem-vinda para a recuperação dos açudes, aqui do pessoal do arroz, dos açudes em geral, das lavouras tardias, enfim. De maneira geral, a chuva ajuda, atrapalha no tratamento, favorece a doença, atrapalha um pouco na colheita, mas é muito bem-vinda, porque está precisando. Ainda mais que, à medida que a gente for avançando para a segunda parte de março, vai diminuindo a chuva. Santa Catarina pode chover mais aqui entre o Vale Itajaí e o Nordeste do Estado e Plano Alto Norte. Também é muito bem-vinda a chuva. Pontualmente pode ter um ou outro local com algum estrago, algum problema pontual. Isso não dá para descartar. No oeste também, a chuva também está em um patamar bom, não é o ideal, mas ajuda, não é o ideal aqui na Serra, no litoral sul, mas ajuda. No centro-sul do Paraná também, não é o ideal, mas ajuda bastante. Nessa metade norte do Paraná, São Paulo, preocupa. A chuva nessa área aqui, ela vem, mas é abaixo do normal e bem irregular. Atrapalha o andamento do milho safrinha. Em alguns casos aqui, que foi plantado mais cedo, pode atrapalhar a adubação de cobertura. Na parte do dia 8 a 18 de março, nós temos acima da média, que diminui um pouco a intensidade, aumenta a área da Argentina com chuva abaixo do normal. As áreas que começarem a entrar em colheita, já vai começar a favorecer, mas acredite que ainda seja um pouco cedo. Aqui começa a preocupar lentamente, vai diminuindo a umidade dessa região. Principalmente aqui, o sul de Buenos Aires, La Pampa, Mendonça, Neuquem e Rio Negro. E continua com chuva excessiva no Uruguai e sul do Brasil. Tu vê que melhora aqui, continua com boas chuvas no Rio Grande do Sul, boas chuvas em Santa Catarina, boas chuvas em todo o Paraná, melhorando aqui na parte do milho safrinha. Mato Grosso do Sul volta a melhorar em São Paulo, principalmente a parte sul. todo o Paraguai também, e essa parte norte da Argentina aqui, toda essa área aqui, entre Argentina, Paraguai e Brasil, vai ter alguns intervalos, algumas localidades com chuva forte, outras nem tanto. Alguma incidência de granizo que possa trazer prejuízo vai ter. Preocupação aqui para a fruticultura é o principal problema. Nessa reta final da Fuji vai ser a doença, porque está bem favorável, e a incidência de granizo, que é realmente o terror dos produtores. E também atrapalha um pouco aqui a colheita do arroz nos dois estados do sul. Aqui, os 15 dias. Tu vê que no sul do Chile, a Argentina, acima do normal, normal acima aqui nessa parte da Patagônia, essa grande área marrom já começa lentamente a diminuir a frequência da chuva. Na grande área de produção da Argentina, excesso de umidade, tu vês, primeiro sofreram com a falta de umidade. Agora, a falta de sol e o excesso de umidade favorece a doença e pode reduzir um pouco a produtividade em função da falta de sol e excesso de umidade junto. E doença também, tem que ficar bem atento. Vai ser um pouco mais difícil fazer controle de doenças nessa região e pode ter volumes exagerados, trazendo transtornos também pontuais. No Uruguai, mesma situação. Pelo menos acaba com os incêndios. No sul do Brasil, só o norte do Paraná, que fica abaixo do normal. Nas outros sul do Mato Grosso, um pouquinho melhor. Paraguai também. Então, a primeira quinzena de março, a situação é muito boa, até com excesso de umidade nessa grande área aqui, que vem o Uruguai, a Argentina, Paraguai e o Brasil. Então, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, centro do sul e o oeste do Paraná vão ter uma primeira quinzena muito boa em termos de chuva. Chuva mais frequente, em alguns casos até atrapalha, algumas trovadas e até mesmo algum temporal isolado pode incomodar. Enfim, aquele clima típico de verão, sol, nuvens e chuva nesse período. Eventualmente, algum transtorno pontual. A temperatura mínima. Amanhã vai fazer frio aqui na Patagônia, desde aqui essa parte oeste e sul de Rio Negro, Chubut, Santa Cruz, Terra do Fogo, o centro-sul do Chile, até aqui a região próxima de Bariloche, toda essa região aqui, principalmente aqui. Aqui tem uma cidade de Balmaceda, no Chile, que é capaz de ter até neve. É uma cidade que está a uns 500, 600 metros. Não duvido que não neve agora entre sexta e sábado. Aqui vai ter temperaturas abaixo de zero em áreas até abaixo de mil metros. Vai fazer muito frio. Nessas áreas aqui pode ter até alguma geada. Aqui um friozinho em Buenos Aires, na província de Buenos Aires. Fica fresquinho nessa região aqui. E quente nessa área aqui, uma noite bem quente, com mínimas de 24, 27 graus. No Uruguai, fresquinho, de 15 a 20. Mais quente aqui, abafado no norte e noroeste do Uruguai. Grande parte de Entre Rios, Corrientes, Santa Fé, Santiago do Esteiro, Chaco, Formosa, Paraguai, Misiones, tudo aqui bem abafado. Toda essa parte oeste aqui do noroeste e oeste do Rio Grande do Sul, uma noite quente, 20, 24 graus. Essa área mais azulada, entre 15 e 20 graus e aqui, abaixo de 15, pontualmente. Em Santa Catarina também vamos ter uma noite bem fresquinha, de 10 a 13 graus aqui na serra. Grande parte do estado de 15 a 20 graus. O litoral de 20 a 24. Toda essa área aqui do Paraná de 15 a 20. Aqui de 20 a 24. Quente no Mato Grosso do Sul, grande parte de São Paulo. Na capital, uns 18, 19 graus. Aqui também quente, Buenos Aires, vamos ver. Buenos Aires também, em torno de 20 graus. Talvez na grande Buenos Aires, abaixo de 20. Montevidéu, uns 17, 19. De maneira geral, temperaturas dentro do padrão de verão. Um pouquinho mais frio aqui na serra no amanhecer, tanto na sexta quanto no fim de semana. Está indicando que pode vir... Bem, depois eu falo na temperatura, na tendência. As máximas aqui, na parte, boa parte da Patagônia, com uma tarde fria na sexta-feira. Principalmente a parte oeste da Patagônia, próxima à Cordilheira. E o sul do Chile, Terra do Fogo e Malvinas. Toda essa região aqui faz frio. Essa região aqui da Argentina é extremamente agradável. A área aqui de Buenos Aires pode ter máximas aqui de 27 a 30 graus. Alguns pontos acima de 30. No Uruguai, de 30 a 34 graus. Talvez 35 aqui. Nessa faixa aqui de 34 a 38 graus. Fica mais quente nessas áreas mais avermelhadas aqui do mapa. Grande parte da área de produção da Argentina não é tão quente. Buenos Aires, uns 28, 29 graus. Montevidéu, 28, 30. Grande parte do Rio Grande do Sul. Essa região aqui de 30 a 34 graus. 35 aqui, 36 na região do Uruguaiana. Porto Alegre, uns 32, 33. Aqui também 30, 33. Grande parte de Santa Catarina, de 28 a 32 graus. Aqui pode chegar uns 35. Aqui na Serra, uns 24, 28. Grande parte do litoral de 30 a 33 graus. No Vale do Itajaí também. No Planalto Norte, passa dos 30 pontualmente. Toda essa região aqui do Paraná, de 30 a 34 graus. Paraguai, Norte da Argentina, 34, 38, 39. São Paulo, grande parte aqui com calor. A Grande São Paulo, perto de 30. Rio de Janeiro, perto de 35, 36. Vai continuar quente no sábado, no domingo e na segunda. Aqui, os primeiros próximos 10 dias, de 3 a 13. Frio no centro-sul da Argentina, principalmente na Patagônia. O frio aqui persiste. Aqui não chega a fazer calor nos próximos dias. Dá uma esquentada, esfria. Fica esfria também aqui na parte norte. No Uruguai, começa a melhorar. O calor fica mais concentrado nesses primeiros 10 dias. Aqui, entre o sul do Brasil, Norte e Nordeste da Argentina, Paraguai, Mato Grosso e São Paulo. Nessa região aqui, clima de verão, agora de 3 a 10 de março. Vai ter uma quedazinha ali na terça, quarta-feira, mas nada de mais. Dá um refresco aqui no Rio Grande do Sul, ali na segunda, terça e quarta. Mais terça e quarta. Quando chega do dia 8 a 18 de março, tu vê que dá uma esfriada em toda a Argentina, Uruguai e começa a esfriar no Brasil, Paraguai. Só aqui que esquenta um pouco. Talvez o efeito do vento descendo os Andes. Mas vai fazer frio na Patagônia, no norte da Argentina. Frio para março, né? Tu vê que dá uma queda boa aqui na temperatura, em parte do Rio Grande do Sul, principalmente Uruguai, e volta a ficar normal aqui. Aí eu até coloquei aqui, ó, Os últimos 5 dias, do dia 13 ao dia 18, dá uma esquentada aqui, porque o ar frio fica centralizado aqui, a circulação vem e esquenta essa região, fica frio na Patagônia, nas Malvinas, quente no sul da Argentina, norte da Patagônia, mas aqui nessa parte do continente dá uma boa esfriada, provavelmente entre 12, 13, 14, 15, 16 de março, nós vamos ter temperaturas baixas nessa região. Dá para dizer que a gente marca o fim do verão clima, mais ou menos entre 10 e 12 de março, e o começo do outono clima, finalzinho da primeira quinzena, início da segunda quinzena. Não duvido que não tenha alguma geada nessa região aqui, entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ali entre o dia 13 ou 14 de março, um risco mínimo aqui nos campos de Palmas, pode afetar quem plantou o arroz mais cedo aqui nessa região, aqui do sul, quer ver? Aqui, nessa região aqui de Crivelândia, Palmas, aqui em Santa Catarina também, o pessoal tem que ficar atento, que vamos ter madrugadas frias, a partir ali do dia 12, 13, 13, 14 para frente, vai ter muito orvalho, umidade, água líquida, vai estar excelente para a antracnose. É uma doença que vai atrapalhar muito quem plantou feijão tardio, alguma coisa tardia de soja também. Então, nessa área aqui dos campos de Palmas, pode fazer um frio razoável no amanhecer lá do dia 13, 14, 15, nesse período. Aqui na Serra Catarinense, no Rio Grande do Sul, alguma coisa tardia de arroz aqui também, aqui em Santa Catarina também, e no Vale do Itajaí, mas lavouras bem tardias. De maneira geral, dá uma boa esfriada em todo o Centro-Sul, no final da primeira quinzena e início da segunda quinzena de mês de março. Então, vamos ter uma mudança na chave. Quem está desesperado pelo frio, aguenta mais um pouquinho, mais uns sete, oito dias de sofrimento. Depois, vira a chave. Aí, na segunda parte, já vai acalmando. Nessa região aqui de Palmas, geada não diria, mas um frio bem forte. E aqui, nessa área aqui, em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, até não dá para descartar alguma geadinha de baixada ali no finalzinho, entre o dia 13, 14 ou 15. Ou seja, entre o final da primeira quinzena de março e início da segunda, a chave vira. Sai o verão, entra o outono, sai o excesso de chuva, começa a reduzir a chuva. Para o comércio, a dica, já comecem a preparar as vitrines para a meia estação um pouquinho antes, talvez ali do dia 10, 12, já comecem a preparar, principalmente, as lojas aqui de Curitiba, Planalto Norte, Médio Alto Vale Itajaí, toda essa região aqui de Santa Catarina, grande parte do interior do Rio Grande do Sul, até mesmo aqui no Paraguai, Argentina, Uruguai, o sul do Mato Grosso, do Sul Ponta Porã, aqui a região de Curitiba, de São Paulo, por quê? Vai ter uma mudança, o primeiro frio a gente sente mais, então essa mudança o pessoal vai sentir bastante em relação ao que estava antes. Isso é uma dica para o pessoal lojista para tentar aproveitar já essa primeira parte, como o frio vai ficar em alguns dias, isso pode começar a incentivar a compra dos primeiros produtos relacionados ao inverno. E para quem adora o frio, finalmente ele está, como se diz, batendo a porta. O vento pode ter, nessa entrada da frente, pode ter alguma ressaca aqui no nosso litoral que possa atrapalhar o pessoal da pesca. E para a maçã vai ser excelente, essa segunda parte de março, vindo esse frio, vai fazer com que a Fuji fique realmente tenindo, num tamanho bom, uma coloração muito bonita e um sabor muito bom. Por quê? Porque o frio vai vir com mais intensidade do dia 12, 13 para frente. Mantendo esse padrão, está sinalizando uma coisa muito boa para o comércio e para alguns tipos de produtos agrícolas. Preocupação para quem plantou tardio a soja, feijão e o arroz. Não deixe de se inscrever, acionar o sininho, a notificação, os diversos vídeos, os nossos canais parceiros também se inscrever e acompanhar. E voltamos amanhã com a previsão estendida. Da Climatel, Ronaldo Cumpridinho.